No quadro Viver Bem de hoje, o assunto é a voz. No domingo 16 de abril, celebramos o Dia Mundial da Voz. O objetivo dessa data é chamar a atenção para os cuidados com a voz, especialmente na prevenção e diagnóstico de doenças. Para falarmos mais sobre o assunto, a entrevistada é a fonoaudióloga Regina Ampeçã. Boa noite, Regina. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Regina, quais são os cuidados básicos que a gente precisa ter com a voz? Todos nós. Então, principalmente líquido. Tomar muita água. A hidratação é fundamental. Evitar abusos vocais. Falar por muitas horas seguidas. Evitar também e tomar cuidado com os choques, agora que está vindo o frio, né? Com a mudança brusca de temperatura. Temos que tomar bastante cuidado, porque eu sou um exemplo vivo hoje, eu estou disfônica, porque eu peguei esse choque. Então, precisamos cuidar realmente disso, né? Principalmente isso. Tá certo. Algumas profissões exigem ainda mais da voz, né? Professores, profissionais da área da comunicação aqui como nós. É importante fazer algum tipo de aquecimento vocal antes do trabalho ou depois? Quem vai usar muito a sua voz? É fundamental. Então, assim, nós precisamos pensar na voz como a gente pensa no corpo da gente. Ao amanhecer, a gente espreguiça, boceja. Esse bocejar é muito importante, porque ao bocejar eu estou fazendo um relaxamento total dessa cintura escapular, dessa parte superior do corpo. E aí você já aproveita e espreguiça, você está alongando. O aquecimento é fundamental, porque tua voz também precisa acordar. Então, é pra quem trabalha com a voz, principalmente, pra nós também, pra quem não trabalha, eu trabalho com a voz, né? Mas pra quem não trabalha, também é importante. Mas pra vocês é fundamental. É como se fosse o exercício físico. Eu preciso exercitar essa minha voz, né? Pra ela ser clara, limpa, precisa. Eu preciso fazer o aquecimento. E o desaquecimento também. A gente faz atividade física e após atividade física a gente faz alongamento. A mesma coisa com a voz. Após o uso vocal prolongado, que é o dia todo, né? Eu tenho que fazer o desaquecimento. É fundamental. De forma rápida, assim, Regina, que tipo de aquecimento pode ser feito pra quem está nos acompanhando e realmente usa muito a voz durante o dia ou a noite? Ótimo. Então, assim, você está no carro, indo pro seu trabalho, você pode aproveitar o tempo. Aí você pode vibrar a língua. Ou os lábios. Vai mastigar o M. E sempre respirando. Que uma coisa fundamental é a respiração também. E círculos com a língua. Cinco pra um lado, cinco pro outro lado. Esses são exercícios rápidos que você pode fazer indo pro seu trabalho e que vai fazer muita diferença na tua vida profissional. Bacana. Sobre o diagnóstico de doenças, né? Quais são os sinais que podem indicar algum problema vocal? Aquele sinal de alerta. A roquidão, que dure mais de 15 dias, você precisa ficar alerta. Ou então, é sensação de corpo estranho nas pregas vocais, que você fique o tempo todo, perigarreando. Isso a gente não pode fazer. Então, é isso, é importante que, no diagnóstico, é ardência. É roquidão, ardência, dor. Então, assim, tudo que persistir muito tempo, ou que você chegue no final do dia da tua jornada de trabalho, você esteja sem voz, afônica. Ou no final da semana, afônica. Então, isso é sinal de que alguma coisa está errada. Pode ser um nódulo, pode ser uma fenda, pode ser um cisto, pode ser um pólipo, ou como pode ser alguma coisa bem mais grave. Então, precisa consultar um médico, um otorrino-laringologista, ou uma fonoaudióloga, que ela vai encaminhar, precisamente, para que a gente possa analisar cada quadro que aparece para a gente. É importante nós falarmos aqui que o profissional qualificado, tanto para quem busca a melhora do uso da voz, ou para quem percebeu algum desconforto vocal, é o fonoaudiologista, não é, Regina? Junto com o otorrino-laringologista, fica fechado esse diagnóstico. Isso. Se for procurar diretamente o médico, o otorrino, ele irá encaminhar para nós. E se vier para a gente, nós vamos encaminhar para ele. Eles estão juntos, nós caminhamos juntas. Quem vai fazer a terapia vai ser a fono. Quem vai fazer o diagnóstico é o otorrino-laringologista. Então, nós precisamos dele muito, 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 das imagens que eles vão fazer para a gente, para que o tratamento realmente surta efeito. E, assim, para finalizar a nossa entrevista, é um tratamento ou um acompanhamento que pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde. Então, o SUS também acompanha, fornece esse tratamento com fonoaudiólogo em casos necessários. Sim, sim. Inclusive, nós temos um grupo, como a patologia voz é muito comum, e é principalmente porque nós temos muitos professores, cantores, jornalistas. Então, aparece muito para a gente, né? Então, nós fizemos um grupo no posto de saúde, eu e a Carol. Nós atendemos os pacientes todos de voz. E a gente ensina todas as técnicas, o aquecimento, o desaquecimento. E cada patologia, separadamente, para a gente poder auxiliar. Tudo lá no Sistema Único de Saúde. Nós estamos no Centro de Reabilitação Física. Então, para celebrar o Dia Mundial da Voz, a gente não pode esquecer de cuidar da nossa voz. É fundamental. É fundamental. Você, principalmente, como jornalista. Isso aí. Então, hoje nós falamos sobre os cuidados com a voz. A entrevistada foi a fonoaudióloga Regina Ampeçã. Regina, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, pela conversa. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês. Tá? Obrigada. Música Legenda por Sônia Ruberti